Oi e aí beleza quem fala com vocês é o Eric já deixa o like se inscreve no canal bora lá nunca mais assim piores séries de 2022 na opinião de Peter do canal e Nerd eu já vi ali que tem né a personagem da série do Senhor dos Anéis particularmente gostei bastante claro que teve muita coisa que ficou fora de contexto teve muita coisa ali aqui senti tipo a época que se passa que três mil anos os anãos não vivem tanto para maluco se avô enfim monte de coisa que quem assistiu lá mas bora lá 10 minutinhos e meio eu vi que achou que tá no meio né tipo o cocô tá no meio ali bora tradição é tradição a gente tá aqui mais uma vez para castigar para massacrar séries que decepcionaram a gente nesse ano porque a gente foi lá a gente se dedicou mas que que a gente ganhou né porra você perdou de cabeça então vem comigo esse vídeo aqui vai descascar obviamente eu achei que mandaram muito mal ok será que a minha opinião vai bater dificilmente mas vamos ver agora se prepara legal vou descascar mesmo tudo que eu não falei que eu tinha que falar na hora vou falar agora vamos lá isso mas é que ele é e logo é e aí e aí né aqui já dizia o ditado você deve ter ouvido né quem perdoa é deus a gente não a gente não perdoa e nem esquece as séries fizeram a gente pô se rasgar de raiva você sabe disso ou rapaz gente nós a gente tá aqui é muito a gente já passou muita raiva junto né galera a gente tem estrada boa né estrada junto boa então por isso eu selecionei cinco títulos que foram desastrosos em 2022 para mim né mas muita gente também tem exemplo de produção ruim de roteiro mal feito tem de adaptação que deu errado eu fiz aqui um puro suco da discórdia para a gente desabafar e eu tomei energético agora por isso que eu tomei o coelho bing bing ricochete preparado para soltar os cachorros comigo tá com sangue nos olhos para a gente poder falar eu acho que esse ano a gente realmente vai concordar em tudo hein talvez a gente consegue concordar em tudo então preparo tá com o show de horrores agora mas antes se inscreve no canal tá com muita série muito 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 estamos começando agora 2023 vamos começar com o pé direito começar junto muita coisa para acontecer 2023 e olha a cada dez pessoas que assistem esses vídeos três não estão inscritos no canal dói galera dói no meu a cada dez um inscrito um é inscrito você é esse um ou você é um deus novo e se deixar informado obrigado por isso desejo fazer um ponto do ano um pra controlar o outro um pra todos achar senhor dos anéis os anéis de poder marketing gigantesco orçamento astronômico pra que? pra que? pra que? pra que? tinha que perguntar assim por que? os anéis de poder foi uma demonstração clara galera que visual deslumbrante não segura público porque beleza visual é bacana demais mas porra se é pra ver visual bota o porta retrato né que ele estiver mudando porque ali tipo faltou uma coisa porque o que é importante mesmo numa série é história série filme né e nisso a série falhou miseravelmente e é difícil você encontra uns ou outros porque sempre tem aquele cara aquela pessoa que é tipo muito fã não quer demora pra admitir que tá ruim mas porra a gente tem que deixar um pouquinho de lado a história podia estar melhor né os anéis de poder tinha tudo pra ser a série do ano se quiser se quiser ser a série do ano mas na real ela conseguiu frustrar a gente em 90% do tempo não tem condições de uma produção desse nível se apresentar como um negócio entediante tipo não pode nem ser o luxo de fazer isso né no final quem não abandonou a série ficou só pra completar a missão pra ver como é que ia acabar né e quem sabe se ia melhorar o cara fica lá depende até o último minuto será que vai melhorar e não melhor por isso a lista da vergonha começa com os anéis de poder não concorda com essa série eu achei legal no finalzinho teve um trauma bem legal falando em beleza na tela já não basta eu né rei não veio com visão incrível também foi bonitão mas galera ele trouxe tantos problemas trouxe problemas gigantescos de adaptação do game e era coisa séria tipo não era detalhezinho mexeram na trama mexeram na personalidade de personagens importantes aquela babosa que a gente sabe como é que é quando eu faço aquelas adaptações que eu sei o que eu sério eu pergunto pra você que tem esse lado porque por que que os caras será que eles olha vamos adaptar mas não esse pessoal de principal não precisa não mas a história dele é assim ó não vou fazer desse outro jeito mas tudo diferente né por que os caras fazem isso o elo de halo falterá muito uma história que já existia aí a fã bem isso cai em cima pra caramba com razão porque qual é o bait da parada quando é uma adaptação com o bait adaptação a galera que vai lá que você pode tá falando qual o problema de não adaptar certo a gente vai lá assiste uma história nova pra você que não conhece não tem problema nenhum mas para a galera que conhece foi baitada né foi levou uma isca foi puxado o que bom e adaptação do game que eu gosto aí chega lá outra parada pra piorar deram aquela forçada na lacração e o impensável aconteceu o masterchef veio sem um pingo de carisma aí forçou forçou demais realidade halo virou mais um número né na estatística de que filmes e séries de games provavelmente vão dar ruim por isso o quarto lugar da minha lista vai para halo mas promete a miss marvel a miss marvel foi aí era para ser uma obra maneira você não tem que concordar com a preguiça na maneira né a gente esperava que seria uma ótima oportunidade para introduzir os inumanos no cene mas é até difícil saber por onde eu começo a falar porque miss marvel é uma série toda ruim que não dá pra acreditar que essa série foi aprovada e pior foi realizado que ela provou o cara aprovou mas eu não quero fazer tinha que ter parado por ali né ainda foi bem avaliada pra ter noção não consigo acreditar nisso lógico que aquela questão de que foi bem avaliado e muitos de vocês vão até falando como é que foi ruim se foi bem avaliado pois é aí que tá foi a série mais dropada de todas que assistiu no Disney Plus e acho que do streaming a hora que saiu mais dropada ou seja o cara vai lá assiste o primeiro ótima e vai não assiste mais ninguém assiste mais por isso tem boa avaliação mudaram os poderes da Kamala o roteiro foi uma das coisas mais fracas que eu vi nos últimos tempos parecia que a essência heroica foi deixada em segundo plano e a série servir como veículo de panfletagem para um monte de falas situações baseadas em ideologias apesar de achar que foram muitas coisas de inclusões bacanas que fizeram muitas pautas bacanas e necessárias eu achei que a série como um todo foi muita vergonha alheia tá não por causa das pautas ideológicas não tem nada a ver com isso é porque realmente a história foi chata foi vergonha alheia da personagem tudo eu nem acredito mas alguns momentos na história sim dava uma forçadinha não precisava forçar tanto assim porque sacrifica a história a gente já tá de saco cheio disso né nessa coisa de sacrificar boas histórias em nome de lacração isso não funciona ficar batendo nessa mesma tecla de sensibiliza o público para assuntos sérios ainda estraga filmes e séries que poderiam ser muito bons e Miss Marvel tá aí mais um exemplo disso somado ainda com a falta de capricho na produção e o fato de ter virado uma série infantos de menino bem bobinha aquelas sériezinhas bem para crescer tipo carrossel eu não vi mas aparece né e por causa desse corpo de vacilo Miss Marvel tá aqui nessa lista também é que eu tô eu tô eu tô na ordem ok isso aqui é um top tá tá na ordem então menos pior para o mais menos pior para todos os anéis então nada pode ser tão ruim que não possa piorar também que eu tô nessa lista aqui prova disso é que depois de Miss Marvel vem de Hulk ofender a nossa inteligência imagina pegar uma personagem irada dos quadrinhos e fazer ela se tornar a coisa mais detestável do mundo e tipo olha vamos lá você pode tá falando assim que isso olha lá o que que ele tá falando tá boa não é só eu fui mal avaliada galera não gostou muita gente gostou se você gostou parabéns é minha lista né é o que eu achei tipo você deve lembrar bem né a trama era horrível o CGI o CGI você que tá aí que eu gostei você gostou do CGI também se você gostou do CGI para não dá pra falar com você não dá foi bizarro o CGI foi bizarro né era CGI de Playstation 2 e olha que Playstation 2 tá melhor ainda enfim o modo de trabalhar os personagens tipo foi um fiasco ficou caricato mas desgraça nunca vem sozinha o roteiro veio cheio de mimimi aí botaram comédia no meio mas não tinha graça nenhuma sabe aquela coisa de tentar brincar com os nerdolas né aquela coisa de olha os nerdolas não gostar pois é nerdola não gostou não eu sou nerdolaço casca-grossa das antigas nerdolaço não gostei fazer o que pra mim Chihulk foi um desastre total e se era pra ser assim não precisava nem insistir ficou mais feio do que bater na mãe por isso tá Chihulk aqui na lista da vergonha mas em segundo quem tá aí primeiro Resident Evil a série eu não sei que maldição é essa com Resident Evil tá nos últimos anos nada tem funcionado nessa franquia só os últimos juntos aí pra comprovar o que eu tô falando e muita gente caiu no golpe de esperar que a série Resident Evil fosse reverter esse esse jogo esse panorama né a gente tá vendo que pô caramba cadê o que era Resident Evil bom o golpe tá aí caiu quem quis a série foi medonha mas não foi medonha no bom sentido que poderia ser né pô medonha então é bom né não é bom não enquanto a série os anéis poder tinha dinheiro para jogar no lixo Resident Evil fez tudo com troco de pinga só pode tipo aquelas produções sabe de carreta furacão com todo respeito a você que participa do carreta furacão porque é maneiro a proposta é boa mas não para essa série ok o nível de produção foi vergonhoso as atuações piores ainda roteiro ruim demais enfim eu não consigo lembrar de nada que pudesse salvar Resident Evil a vida e de verdade não tem uma tá todo mundo foi tão ruim que a série foi cancelada poucos dias depois da estreia então na gente vai lá e eu achei maravilhoso você achou os caras da Netflix ó cancela essa porcaria aí foi cancelada lá e tá sendo cancelada agora aqui também cancela o mesmo não é verdade galera eu não pude falar agora o que eu não pude falar durante o vídeo vocês sabem a gente é um canal grande a gente pisa em ovos sempre no início quando você começa um canal no YouTube presta atenção no que eu vou falar tô aqui fora do roteiro aqui antes quando você começa um canal no YouTube você pode falar qualquer coisa você tem pouca visibilidade você pode falar qualquer coisa eu falava muito mais coisa do início do que eu falo hoje mas abertamente só que você vai tendo muito mais olho em cima de você muito mais gente monitorando o que você faz seus passos então você começa a ficar retraído você começa a apetar você tá vendido a gente tenta agradar todo mundo mas dentro da nossa proposta ok hoje eu acabei falando mais coisas mas você percebe são coisas que tem gente que não gosta a gente se ofende mas cara é aquela coisa a minha essência é essa aqui essas séries que eu não gostei falei a verdade para vocês eu quero ver agora vocês o que vocês gostaram dessas séries aqui algumas de vocês acharam que eu exagerei que é isso Peter você exagerou não tem problema nenhum é gosto é gosto se você gostou eu respeito totalmente você mas desabafa aqui embaixo diz o que você não gostou diz se faltou alguma coisa e ó feliz ano novo eu desejo realmente que tem um ano só sucesso um dia melhor que o outro um dia melhor que o outro mas não é o ano tem que ser melhor para você não tem que ser melhor que o ano anterior obrigado de coração por isso estamos juntos toca aqui agora se inscreve no canal para a gente começar 2023 no embalo no embalo projetinho verão em rua que até doeu tamo junto pra caramba espero você no próximo vídeo obrigado galera bom demais saber que você tá aí porque eu sei que você tá aí agora valeu galera até a próxima a próxima fui em minha defesa relo eu não cheguei a jogar porque eu não tive a oportunidade daquilo a única coisa que conhecia de reino era alguns trechos de algumas cenas de gameplay alguma coisa assim e o filme de reino que tem aquelas crianças tal né aí aparece uma assistida lá no final e tudo é isso que eu conhecia de reino então assim eu assisti a série sem entender nada da história tipo a basicamente eu encontrando que eu conheci de reino aqui bastante que não tinha um rosto ele era tipo o cara do e foi espírita mas enfim aí para mim é uma se tiver isso né já no primeiro episódio do lá de reino cara já tira o capacete ó mostrou o cara sendo mais tipo nem para tirar um último episódio tipo um sócio noeta não tá assim beleza assisti toda a série curti porque o drama a história toda ali de reino né tipo só entendo que o que que era os anéis umas coisas assim tipo explicativo não há trama da história eu teria que jogar toda a obra para entender eu gostei a senhora dos anéis os anéis é claro porque assim foi bonito só que eu mostraram a primeira guerra né a primeira guerra ótimo gente com início da segunda né agora a forma que colocaram o senhor das trevas ali o áuro do início da obra até o final foi lindo foi bonito foi tipo o primeiro foi meio forçado e tipo não é ele é o rei dos homens a gente pensando aí a gente fez uma boa mas aquele filho ali do capitão ali da marinha ali ele não é o rei dos homens e tal aí você vai pegando nomes de personagem você começa a ver tipo como é assim essa não aqui ele ele deu 3 mil anos atrás ele é e ele se você é avô do outro anão ali como é que isso pode né cada não teria que ter pelo menos mil anos ali para pegar toda a história aí você vai vendo umas coisas umas falhas ali no roteiro eu gostei assim no total foi legalzinho foi legal tipo nossa não foi tipo uau deixa nos comentários aí que que vocês acharam que esses cinco aí qual que você discorda se você eu concordo com os três aí top top três ali tá incrível perfeito não tinha nem como alterar que a ordem né vou ficando por aqui a próxima deixa o like se inscreve no canal E aí